Para mim eu estou encarando todo o jogo como uma decisão mesmo, e domingo não vai ser diferente, acho que a gente tem objetivos bem claros aqui, então todos os jogos para mim tem sido importante e eu tenho que tratar com a mesma seriedade. Eu acho que todo jogo é importante, a gente vem aqui obviamente para pontuar, se pudermos vencer vai ser maravilhoso, mas também sabendo que pontuar é o mais importante, então acho que a responsabilidade primeiro de vestir a camisa do Criciúma sempre é grande e para vencer o jogo também, ou pontuar, como eu falei, então a gente vai forte para fazer um bom jogo e sair com resultado positivo. Encaro como uma decisão, como eu falei anteriormente, é ter encarado todos os jogos estadual da mesma forma, então para mim é uma oportunidade que sim eu vinha esperando, até porque o Gustavo também vinha já pendurado alguns jogos, então estou preparado, vinha me preparando já mentalmente para a oportunidade, espero fazer uma grande partida e ajudar os meus companheiros e a nossa equipe a sair com um bom resultado.